Aí eu deixo isso aqui até ela ficar limpinha de novo. Nossa, gente. E aí ela fica... eu deixo até ela ficar bem limpinha. Quando ela ficar limpinha... Eu tenho que comprar uma mangueira porque já baixou bastante o nível da água da piscina. E eu tenho que encher. Mas os cachorros, eles morderam a minha mangueira todinha. Acho que tá bom já. Aí agora eu coloco no rice. Ó. Tá muito transparente de água. E aí agora eu desligo. Nossa, o mato está muito grande. O David tem que cortar esse fim de semana. Desligo aqui. E agora a gente vai ligar o filtro de novo. E eu vou deixar ele ligado. Pronto. Ai. Tem que fazer isso, gente, porque a piscina tá muito suja. Então ela fica entupindo o filtro o tempo todo, entendeu? Ó, olha a diferença agora. Peraí, tô com medo de pegar. Não sei se você tá conseguindo ver. Tipo, é outra coisa. Ontem eu joguei um... Uma... Meia garrafa daquela... Daquele super blue. Ele é muito bom. Eu já tô conseguindo ver o chão aqui já. Tipo assim, ainda não tá 100%, né? Não tá transparente, mas eu já consigo ver bastante coisa. Tchau. Tchau. Tchau.